Quero atacar outra vez, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se. 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 hum hum Agora dá-se um tempo que eu Foda-se É porque é atrapalhada É porque é atrapalhada É porque é primeiro que eu foda-se Não é que eu sei como o ulti aguenta com o especial da gara, provavelmente, acaba da ilha. Olha isto está a funcionar, estranhamente. Já estou a curtir. O caralho daquela ferra. Não, está a atrapalhar uma beca. O lagar está muito à frente. Está de foda. Mas já lutou. Estou metendo a balalar agora. Tem aqui um Genji, man. Lá foi. Tenho quase o ult, tá? Ah, não. Boa. Vou soltar a escada tu, mano. Mais razão ao lado da fish. Não limpeza, caralho. Está quase morto esse Luci. Bravo. Vai, vai. Team kill. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Boa. No. 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 Obrigado.